E aí galera, aqui quem fala é Bullet Brown XZ, esse aqui é o meu canal E hoje vamos dar continuidade com o quadro Evolução de Youtubers E o youtuber que eu escolhi hoje pra gente ver a evolução é o PC Siqueira Ele vai ser bem interessante porque ele era bem diferente no começo Hoje ele tá totalmente diferente de quem ele era no começo Principalmente fisicamente, então vai ser uma evolução meio que interessante Vamos ver quanto esse cara mudou E eu já vou adiantando, falando que esse cara mudou, foi pra caralho Não foi pouco não, o cara tá muito diferente E se eu tento pra dizer alguma coisa, é que o tempo fez bem a ele, tá ligado? Porque no começo, puta que pariu Vocês vão ver aí, tire suas próprias conclusões Então, joga a evolução aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passou, você vê aí. A tatuagem no pescoço. Quando surgiu. Aí nos braços. O cabelo dele também muda muito, tá ligado. E dá uma puta diferença nele. Toda vez que ele lança um cabelo novo. Parece que muda, tá ligado. O cara não é o mesmo. Parece que o peso dele também mudou bastante. Desde a época que ele começou a fazer vídeo. Até hoje. Parece que hoje ele aparenta... Tá mais... Sei lá. Mas com corpo, com alguma massa, tá ligado? Antigamente o braço dele era fininho, assim, ó Que nem o meu, assim, ó, fininho Outra coisa que sempre muda nele também é a barba Parece que ele deixa mais cheia Tem vezes que ele tira E quando ele tira, quando ele tá com barba Dá uma diferença, quando ele tira também Mas pode ver que ele sempre tira, tá ligado? Quando chega num determinado momento Ele sempre raspa tudo de novo Aí começa um ciclo de novo Depois ele raspa Ele nunca deixa a barba ficar gigante Vê se é só mais ou menos Mas gigante, gigante nunca E o marco maior dele, assim, eu acho que Quando ele deixou ser vesgo Já foi na época que ele tava fazendo PC no PC ali Não faz muito tempo que ele deixou ser vesgo não, tá ligado? Acho que foi ano passado, retrasado Eu não me lembro exatamente Mas eu lembro que eu tava assistindo, acompanhando Na época que ele deixou ser vesgo E foi tipo assim, do nada O cara tava vesgo no outro vídeo E o cara já não tava vesgo mais E deu uma diferença da porra, velho É só um olho, um que era virado assim Mas porra, tirar a vesguice Dá uma diferença da porra, velho O cara ficou com outra cara Deixando ser vesgo, tá ligado? Agora você teve uma época Que eu achei, PC Siqueira Meio escroto Foi quando ele tá com aquele bigodinho, velho Na moral Ele com aquele bigodinho, velho Puta que pariu Ele deixou só isso aqui, ó O bigodinho E isso aqui, velho Puta merda, velho Nossa Porra Mó cara de, sei lá Cachaceiro, tá ligado? Se bem que ele era Ó pra isso, velho Ó pra esse bigodinho escuro Tudo dele, velho Na moral, PC Não faça isso não, velho Aí ele pintou o cabelo de branco Foi mais recentemente Parece que ele gostou Porque ele manteu Por um bom tempo Esse cabelo branco, viu, velho? Eu acho até que combinou com ele Pra falar a verdade Praticamente no ano passado Quase da metade pra cá Toda ele ficou com o cabelo branco E parece que ele realmente achou da hora E ele só foi tirar mesmo Nesses dias aí Quando ele foi fazer O implante capilar E praticamente é nessa última foto aí Que ele tá careca, tá ligado? É porque ele fez o implante capilar Depois que cresceu Eu não sei se ele vai pintar de branco de novo Provavelmente não É que ele tinha umas entradas aqui, tá ligado? Ele sempre teve, na real Dá pra ver desde o começo lá Que ele sempre teve umas entradas aqui, tá ligado? E ele corrigiu isso Como vai ficar o cabelo dele agora Que é todo cheio, eu não sei Mas vamos ver aí, né? Quando o cabelo dele crescer E bem, esse é o PC de atualmente Essa foi a evolução de PC Siqueira Aí perante o YouTube O cara mudou demais O cara era magrelo O tempo fez bem pra ele A única coisa que eu posso dizer Eu sei que ele é todo fudido hoje Problema de coluna De não sei o que Mas Aparência física, sim Parece que o tempo Deu uma melhorada do caralho, tá ligado? Porque, nossa PC Siqueira Do começo Do começo Pro de agora Na moral, velho Não tem nem comparação Mas bem, galera É isso Esse foi o vídeo A evolução De PC Siqueira Fica à espera De próximos youtubers Que eu vou fazer a evolução Eu sou o BulletBronX Esse aqui é o meu canal Valeu pra assistir É nóis E... Tchau Tchau Tchau